Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho e compartilhe este vídeo porque o país ganha mais vídeos que eu mando para vocês Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho Tutu Este lado Mango Spike Arthur Jipe Você deu banho neles hoje? Já? Está limpinho? E você estava onde? Estava na escola? Sim O que você fez na escola? Aprendi lição, fiz um barco e um binóquio E o que você vai fazer agora? Agora eu vou brincar com os meus biquetes Aqui Como é que você vai fazer? E um biquete Ou seja, uma fila Chegou É isso que você vai fazer? E um biquete E um biquete E um biquete A CIDADE NO BRASIL 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 A PANELA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é uma espécie de pôr, ela é uma espécie de pôr. Tchau, tchau, se inscreve no canal, se inscreve no canal, depois nós montamos mais vídeos. É, nós podemos fazer dois? Dois vídeos? É, hoje. Só se as pessoas se inscreverem, né? O quê? As pessoas vão ter que se inscrever no canal, senão não dá pra fazer vídeo. Não, hoje vai ser mais vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então todo mundo se inscreve. É. Pra fazer mais... Vídeos. Tchau. E pra fazer mais brincadeiras. Mais brincadeiras. Na praia. Praia. E pra compartilhar depois. E nessa monte de canais Aí eu vou mostrar Os meus restos de biquedos Aí Quem vai ser like também vai ganhar Biquedos na fábrica de biquedos Tchau Por isso que eu tô fazendo vídeo Tchau